Termina amanhã o prazo para os profissionais se inscreverem no programa Mais Médicos. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite Aline e a todos que nos assistem na TV NBR. Como nas chamadas anteriores, a prioridade é para médicos brasileiros e para aqueles profissionais que tenham o diploma de medicina revalidado aqui no país. As vagas remanescentes vão ser oferecidas para médicos brasileiros formados no exterior em abril e para médicos estrangeiros em maio. Este edital traz novidades em relação aos editais anteriores. Enquanto os editais anteriores tinham como principal critério de seleção o dia e o horário em que o candidato fazia inscrição no programa, este edital estabelece cinco pontos, entre eles a especialidade e a experiência na área da medicina da família. Os candidatos poderão escolher até quatro cidades para trabalhar e no caso de não obterem sucesso nessas escolhas, poderão concorrer a vagas remanescentes. Já o critério de desempate é basicamente dividido em duas partes. O candidato, ele deve escolher uma cidade próxima de onde ele nasceu, esse é um critério de desempate e o outro é a idade do candidato. A preferência é pelos candidatos de maior idade, os candidatos mais velhos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que os candidatos também poderão escolher entre os benefícios do programa Mais Médicos ou uma pontuação na residência. O médico brasileiro, ele quando vai fazer a inscrição à adesão, ele tem que dizer se ele quer participar do Mais Médicos, ganhando 10% de bônus quando for fazer a residência médica no ano seguinte, e aí ele tem a obrigação de ficar pelo menos um ano no programa Mais Médicos, sendo que ao final desse período ele pode até pedir para ficar os mais dois anos, né, como os demais médicos. Os que não querem aproveitar os 10% de residência, ou porque já tem residência, ou porque estão interessados mesmo no programa, eles fazem adesão ao Mais Médicos e aí vão ter uma ajuda de custo para a instalação, além do auxílio moradia, auxílio alimentação, e tem três anos de participação no programa na cidade em que eles escolherem. Este edital está selecionando médicos para 1.500 municípios brasileiros. Desses, 424 ainda não fazem parte do programa. Voltamos com você no estúdio, Aline.